Salve, salve galera, Vanilla World Terceiro mundo e a gente aqui De novo Depois a gente vai subir aqui Quando a gente pegar a suíte vermelha Isso que é estar no lugar errado Beleza, vamos lá, segunda Ah, eu nem vou pegar aqui porque eu já tenho ali Ah Eita, nós Acho que aqui tem algo, né Uma flor Não adiantou nada Deixa eu ver que tem, ah, aqui tem outra E agora a gente abre o caminho para a suíte vermelha E vamos lá Deixa eu ver como é que funciona isso aqui Eita, falta uma tartaruga Agora a gente pode voltar Lá na primeira E abrir o outro caminho Então vamos lá Tá aqui então Todos os blocos preenchidos E vamos Usar a chave para abrir O próximo caminho aqui Beleza, para onde nós Para onde vamos agora? Vamos por aqui Aí passando essa daqui também fica mais fácil Acho que a gente vai ter que passar duas vezes, né Porque ela tem duas saídas Vamos ver aqui como que Deixa eu ver se para cá não tem algo Não Acho que aqui deve ter algo Eita, aqui é importante, hein Deixa eu ver aqui Tá Aqui, ó Eu acho que se eu não me engano é aqui Que tem Esse cano aqui mesmo E essa é a segunda Eita Que é A segunda entrada para a estrela Essa daqui Como vocês vão ver aí Isso, agora a gente vai ter que passar ela normal, né Vamos lá Então, galera Aqui que a gente parou Só que agora a gente vai Dar continuidade aqui O que será que tem para cá? Não estou a lembrar, velho Vou levar essa daqui Que ele vai dar um pouco de melo para a gente Depois Não, dá para ele pôr embaixo Então, está aí Pelo caminho paralelo aqui Já fizemos todas Tranquilo Voltamos agora E damos continuidade por aqui Beleza, né Da onde a gente parou aqui, ó Olha, fiz sem querer isso aqui Fiz sem querer isso aqui Deixa eu ver se não tem Entrar Ah, já tem alguma coisinha aqui Deixa eu me desfazer isso aqui Ah, não, velho Não acredito nisso Agora estou em zona de perigo aqui Não deveria ter entrado aqui Pois é, voltamos aqui no mesmo lugar Que a gente morreu Já era, você não vai conseguir me pegar E vamos para A casa fantasma Deixa eu ver se eu Alembro Deixa eu ver se eu Alembro Eu acho que sim Vai para lá Some daqui Deixa eu pular rodando Por quê? Se eu esbarrar Rodando Não vai fazer mal Nem Ah, já até lembrei É aqui, rapaz É fácil Mas muita gente empaca aqui Viu Vou dar um salvado aqui Essa fase é bem chatinha Ah, não É essa daqui não Que é bem chatinha de passar É outra Ai Que que é isso Meu filho Uma peninha é bom Que ajuda Ah, não Primeiro tem que Ativar aqui o bruto Aqui Aqui deve ter algo Ah, de novo Cai nesse Nesse truquinho do gelo Espero que eu não morra de novo Como aquela hora Beleza Só para pegar uma pena Arriscar tanto assim Difícil, hein Fih Acho que dá para ir a pé agora Ah, essa aqui é a chatinha Essa é Deixa eu ver se consigo passar Ela voando Se eu conseguir Beleza Se eu não conseguir Beleza Do mesmo jeito Não quero nem minha face Aê, garoto Esse também Esse mago é chato, hein Esse mago aqui O bicho é nojentinho Isso Limpa a barra Limpa a barra E para o tio Ah Pois bem, pessoal Voltei Voltei Na outra vez Não deu muito certo Como vocês podem ver aí E a gente acabou Morrendo Ah, mago Isso é hora de você aparecer Louco, velho Para quem não sabia Aqui está a meia fase Difícil de pegar Rapaz do céu Vamos lá Eita Ui Eita, nóis Não era pra você voltar agora, não, louco, velho Ixi, eu drogo esse chefe também É meio nojentinho passar ele, né Não deveria ser isso aqui Ah, velho do céu Vou acabar morrendo aqui Falei Vamos lá, de novo, de novo, de novo Ah, você já tem uma agora, hein Ah, moleque, velho Eita, tá melhorando o negócio É, só foi fácil Vamos ver, quebrar o castelinho Aí sim, concluído com sucesso Estamos agora nas pontes gêmeas Vamos lá, vamos lá Eita, tá melhorando o quebrar o quebrar o quebrar o quebrar Eita, tá melhorando o quebrar 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 o